Em meados dos anos 90, a onda de fusão de ritmos estava muito na moda para criar novos estilos dançantes em um ambiente que aos poucos foi ficando meio saturado e novos artistas surgiram nessa nova onda. Um desses grupos icônicos foi o No Mercy, que apareceu fundindo o flamenco com ritmos pop e dance e sem dúvida era um estilo particular que ainda hoje é fácil reconhecer a sonoridade. Por onde anda No Mercy? Nesse vídeo você vai saber de tudo. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Bora lá! Tudo começou lá no início da década de 90 e tem o dedo de Frank Faria, ou Frank Faria, ou Frank Faria. Ele que estava por trás de Bonnie Anne. La Bush E da farsa Milly Vanille Mas pode ficar tranquilo que No Mercy é um grupo que canta de verdade. O vocalista Marty nasceu no Bronx e sempre quis ser uma estrela pop e aos 12 anos ele ganhou seu primeiro violão no Natal. Depois da faculdade, ele deixou Nova York para encontrar a sorte em Las Vegas. E finalmente foi descoberto por Frank, tocando e cantando no clube Ocean Drive. Como eu já disse, Frank produziu La Bush, Milly Vanille e ficou louco com aquilo que viu. E logo conversou com Marty. Na verdade, Frank queria montar um grupo. E logo, Marty pensou em seus melhores amigos, os gêmeos Ariel e Gabriel Fernandes. Que além de cantores e dançarinos, também estavam esperando por uma oportunidade. E ela chegou. Os gêmeos, eles trabalhavam em um dos restaurantes da cantora Gloria Stephan em Miami como dançarinos e animadores. E antes do No Mercy, chegaram a trabalhar como dançarinos do cantor Prince. Um pouco depois dessa conversa com Frank Faria, do convite para os gêmeos entrarem no grupo, eles já estavam na Alemanha, no estúdio de Frank, realizando as gravações. Assim nasceu o projeto No Mercy, que logo esse nome já figurava nas tabelas das paradas internacionais. Em 1995, o grupo lançou seu primeiro single, Missing. Que foi uma versão cover do grupo Everything But The Girl, o hit de 1994. Logo depois veio Where Do You Go? Um cover de La Bouche. Foi sucesso imediato na Alemanha. Em apenas algumas semanas, mais de meio milhão de cópias foram vendidas. E essa versão fez muito mais sucesso do que a versão de La Bouche. Muita gente nem conhece a versão de La Bouche. La Bouche que já falamos aqui no canal. Quer saber mais? Clica aqui. Mas isso era apenas o começo. Where Do You Go? Se tornou super hit em todo o mundo. Incluindo os mercados de maior prestígio nos Estados Unidos. Principalmente na Billboard. E no Canadá, chegou em primeiro lugar. No Mercy lançou seu primeiro álbum, My Promise, em 21 de outubro de 1996. O álbum foi lançado nos Estados Unidos apenas uma semana depois, sobre o título próprio No Mercy, em 29 de outubro de 1996. O álbum, no entanto, foi lançado na maioria das áreas do mundo, com seu título original, My Promise. Várias canções desse álbum foram sucesso. Nos Estados Unidos, além da já citada Where Do You Go? Teve também os singles Please Don't Go. When I Die. E o single Kiss You All Over, que também teve destaque. I wanna kiss you all over. And over again. O grupo também lançou uma versão em espanhol de algum dos seus sucessos. Porém, teve dificuldade junto com o vocalista, Marty. Pois, apesar de ter raízes latinas, ele não sabia o espanhol fluente. Então, os gêmeos ficaram a cargo da letra e de ajudar o cantor na fonética das palavras. O próximo álbum, More, foi lançado em 1997. No entanto, a moda de boy bands latinas nos Estados Unidos diminuiu aos poucos, e neste mercado, ele não teve tanto sucesso quanto o anterior. Apesar disso, várias canções do álbum se tornaram um sucesso, como More Than I Feelin'. 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 Hello, how are you? Hello, how are you? Would be good to see you again. E também é Tu Amor. Tu Amor. Tu Amor. It's a world to me. It's a world to me. Incluindo o hit internacional Morena. Morena, Morena, I can hear them calling out to you. Morena, Morena. O último trabalho de No Mercy e Frank é datado de 2002. Eles gravaram o single, um cover de Don't Let Me Be Misunderstood, de Santa Esmeralda. A gravação foi feita no novo estúdio de Frank, na Flórida, nos Estados Unidos. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Um terceiro álbum de No Mercy também foi gravado, mas nunca foi publicado. E parece que parte desse disco inédito, algumas músicas, foram passadas para outro protegido de Frank, o Daniel Lopes. E rolou até uma parceria com No Mercy. Summer Angel, you took me right to the sky. Neste meio tempo, foram lançados alguns singles e em outubro de 2006, a Sony BNG, que renovou o contrato com Frank, lançou uma nova copilação remasterizada dos maiores sucessos de No Mercy. Foi um bom presente para os fãs, comemorando 10 anos do projeto No Mercy. Em outubro de 2007, No Mercy lançou seu terceiro álbum, Day by Day, sob uma nova gravadora independente e via iTunes. Após esse lançamento, eles se separaram e cada um seguiu seu caminho. O guitarrista, vocalista principal, Marty, se apresenta sob o nome de No Mercy. E os irmãos seguem trabalhando em outros projetos fora da música, principalmente no marketing digital e também no design. Mas, às vezes, rola um revival aí, pagando bem que mal tem, né? Acho que a última apresentação do trio foi em 2016, em Curaçal. No Mercy passou pelo Brasil, fez o maior sucesso e se apresentou em diversos programas. Tá bom, então. Mais uma. Mais um sucesso no Mercy. Em quê? Atração Internacional no Domingo Legal. Domingo Legal. E aí, No Mercy fez parte da sua vida? Na minha, sim. Deixe aqui nos comentários qual sua música predileta. E aí, curtiu o vídeo? Espero que sim. Deixe seu like e compartilhe para amigos. E essa t-shirt maravilhosa, sabe onde você encontra? Na loja O Som do Cassete. Já te convido para você visitar e conhecer melhor. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete. E aí, t-shirt maravilhosa, sabe onde você encontra? 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 E aí, t-shirt maravilhosa, sabe onde você encontra?